Música Prepara que agora é a hora O show das poderosas que vestem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam As pessoas invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai! Solta o som que tá me intervinçando Até você vai ficar plantando Arado o baile pra me ver dançando Arado o baile pra me ver dançando Chamar a atenção na toa, mas a linha fica preta Prepara que agora é a hora O show das poderosas que vestem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam As pessoas invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai! Pre-pre-pre-para Ameaça coisas do tipo você, vai! Trata o som, eu sei Que agora é a hora O show das poderosas que vestem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Mas é super pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você faz Solta o som que tá me ver Dan-dan-dan-dando Até você vai ficar Dan-dan-dando Vai parar o baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Mas a minha fica louca Solta o som que tá me ver Dançando Até você vai ficar Dan-dan-dando Vai parar o baile pra me ver Dançando A gente tem a atenção à toa Mas a minha fica louca Para que agora é a hora O show das poderosas Que descem e rebolam Tão mais fofosa São as que incomodam Expressões invasosas Ficam de cara quando toca Prepara Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.